Olá gente, boa tarde! Hoje nós estamos aqui com o Pilatos PC6 saindo de Paplo no Nepal, vou mostrar para vocês já o aeroporto. E a gente vai fazer uma missão aqui bem bacana, espero que vocês curtam. Esse então é o aeroporto de Paplo, um pouquinho ao sul do aeroporto de Lukla. E a gente então, a ideia é a gente sobrevoar o Base Camp do Everest e voltar para Paplo, tá? De repente a gente tá pousando em Lukla. Vamos ver como é que vai ser, como é que vai estar o weather. É um voo completamente visual e eu vou mostrar para vocês então como que é a questão do... De novo eu tô com um problema aqui, não sei o que acontece. Ah, descobri qual era o problema, era o control lock, tinha que tirar e eu não tinha tirado. Bom, agora estamos sem o control lock, os controles movem, parece que serve um control lock. Então vamos lá. mostrar para vocês então aqui, esse é o avião, PC6, estamos ao lado de um Cirrus aqui. Alguém veio de Cirrus em Paplo, hein? E a gente vai com ele até o Base Camp do Everest e voltar para pousar aqui em Paplo. A missão é a seguinte, a gente vai sair daqui de Paplo, decolar para o sul, para a gente ganhar altitude, poder passar esse range aqui, que tá à nossa esquerda durante a decolagem. E aí a gente vai começar a subir então pelo vale, onde fica, né, Lucla. E a gente segue, segue, segue. Aqui tem um aeroporto, aqui ou aqui, agora eu acho que é aqui, na verdade. Tem um aeroporto que tá no Flight Simulator, mas esse aeroporto, se não me engano, está desativado da vida real. E a gente vai continuar subindo, virar à esquerda aqui e até então o Base Camp, vou dar um zoom para vocês verem, o Base Camp do Everest que é mais ou menos aqui, tá? Aqui é o Everest, aqui é o Lótice, a trilha que, para quem sobe o Everest, eles vêm por aqui, sobe por aqui e papapá e chega, né? Essa famosa face sul, aqui é a face norte, que é a face chinesa, mas a maior parte das pessoas vai pelo Nepal. Essa é a ideia, vocês vão reconhecer esse lago, por exemplo, enfim, a gente vai seguir esses rios e a gente vai, então, conseguir visualmente se localizar e seguindo a trilha. Vocês vão ver que aqui, as maioria das vilas que existem estão justamente nesse, nesse path aqui, tá bom? Outra coisa que a gente vai fazer, eu vou mostrar para vocês aqui, quem quiser voar o Pilatos de uma maneira bem realista, tem o manual aqui, o Palette Information Manual do PC6, a pilatosaircraft.com, eu vou deixar o link lá para vocês na descrição do vídeo. Tem tudo que vocês precisam ver, ó, se eu mostrar para vocês aqui, por exemplo, Deixa eu achar aqui, ó, isso aqui é o Emergency Procedures, tem os Novo Procedures, claro, aqui os gráficos de performance, né? Então, se a gente for fazer um gráfico de performance, por exemplo, hoje, para paro, a gente está a 8 mil pés de Pressure Altitude, com a temperatura de 20 graus, então, você vê aqui, 20 graus, 8 mil pés, você segue para cá, e aí, o nosso peso, digamos que a gente esteja no peso máximo de decolagem, a gente, ou 2,500, eu acho que ele não está no peso máximo, mas, enfim, bom, 2,500, eu vou descer aqui, pum, até 2,500, daqui eu sigo para cá, vento zero, então, a gente pode esperar aqui um Ground Roll de 250 metros, mais ou menos. Então, é bem legal como a gente faz aí o cálculo, né? A gente está esperando aí, então, por volta de 300 metros de Ground Roll, a pista lá em Pabllo tem 671, então, está tranquilo, a gente vai decolar metade da pista, vamos ver até se ele corresponde realmente com essa performance. Então, de volta aqui ao nosso PC-6, avião lindíssimo, eu acho esse avião muito bonito, o Porter, é um avião que eu conheci quando eu estava fazendo meu flight training, tinha lançamento de paraquedista lá onde eu voava, e era um avião bastante comum da gente ver. Enfim, tem o checklist aqui, ele ajuda bastante, tá? Quem for voar avião pela primeira vez, eu aconselho ir lendo cada coisa que ele pede, tá? Então, você vai abrir aqui, por exemplo, tem o Before Start Engine, tem 17 itens, você vai ler todos esses itens, vai ver se está tudo feitinho, bonitinho, e praticamente está tudo certinho. Lembrando, uma pegadinha que já me pegou, que é a questão do Control Locks, tá? O Control Lock está aqui, é esse negócio aqui, se ele estiver armado, o controle não mexe, você tem que tirar ele para o controle poder mexer, tá bom? Starting Engine, aí aqui ele vai falar, Fuel Shoot Off Valve Open, é essa a válvula aqui, tá? Agora ela está aberta. E tem outras coisas que a gente vai falar, né? Properly, a gente checa áreas, tá? Clear e tal e coisa. A gente vai ligar, para acionar o motor, a gente vai ligar a Fuel Pump, então eu vou botar aqui para vocês, a Beacon já está ligada, eu vou ligar aqui a Auxiliar Fuel Pump, então aqui, Auxiliar Fuel Pump On. Properly Area Check Creator já fizemos, Start Switch Ignition On, então eu vou abrir o Starter, que é o primeiro aqui, e depois o Ignition, ou seja, vão escutar o motor começar a se manifestar lá. Aí a gente checa a pressão do óleo, e quando ele já estiver a 12, a gente vai para Low Idle, no caso aqui, eles já deixam em Low Idle, então eu vou botar aqui para vocês verem, eu vou botar aqui para o Cut Off, e esperar chegar em 12. Chegou em 12, eu vou pôr para Low Idle, tá? Aí monitore o ITT, tem um máximo que você tem que ter de ITT, se eu não me engano, na decolagem é 725, mas durante o Start tem um máximo, eu não lembro agora qual é, mas se vocês olhar lá no Manual da Pilata, vocês vão achar. Quando o RPM tiver mais de 46% do NG, não chegou ainda, a gente vai então desligar o Starter e o Ignition, tá? Pronto, agora o NG foi para... Acho que o motor não estava em Raito, o NG foi para mais de 46%, a gente pode vir aqui então, e desligar Starter e Ignition, fechar aqui a guarda, Oil está no Green, e o ITT Estabilizer Beholds 660, então está estabilizado em 289, e o Oil Pressure e Oil Temperature estão no Green. Depois do After Start Engine, a gente vai fazer mais algumas coisas também, Proper Full Forward, esse é um dos itens que está, agora está no Full Forward, é um dos itens que se a temperatura tiver mais de 10 graus, você põe em Full Forward, é que a gente pulou em Full Forward Start, por isso que a gente não tinha arrumado isso ainda, iGenerator on and check, NG above 51, deixa eu ver se está above 51, está em 52, lindo, Radius of Aionics on já está, Compass, esquece que esse compasso está meio zoado, ele não volta, e Atitudicator Erected, claro, a gente está usando aqui um, é esse aqui no caso, porque esse aqui é digital, tem nada a ver com isso, Passengers Check Secure, Lating Lights As Record, Nav Lights On, Nav Lights On é aqui, se você botar em Position, só Nav Lights, se você botar em On, vem o strobe junto, basicamente é isso, Taxi Parking Brake Release, e Check Working, todo avião menor assim, a gente faz isso, a gente solta o freio, dá aquele motorzinho, e freio de novo, para ver se o freio está funcionando, Parking Brake é aqui, tá? o que mais? olha aquele, ixa, fui fazer um negócio, que foi fechar aqui a portinha, olha lá, fiz caquinha, então vamos, vamos voltar tudo aqui, para o, Buzz On, Generator On, On é aqui, então está no On já, e auxiliar Pump já estava On, voltou as coisas, a gente perdeu alguma coisa, não, não perdeu, está tudo funcionando, está tudo funcionando, ótimo, é, não sai apertando as coisas, não sei o que é, viu? Before Take Off, Stabilizer Twin Set, isso aqui eu estou bem vendido, para falar a minha verdade, porque a gente mexe até no Stab Trim aqui, mas eu não achei a indicação do Stab Trim, eu tenho que olhar depois no manual com calma, para ver onde é que fica isso, mas eu não achei a indicação do Stab Trim aqui, não sei dizer se o Stab Trim está na posição correta, ou não está, qual seria tipo uma posição de Take Off, né? Mas enfim, o botão em si é aqui, tá? Altimeter Set, não está setado, a gente não tem como pegar o Atiz aqui, em papo, só que a gente sabe a altitude do campo, que é 8 e 100, então a gente vem aqui no nosso barômetro, e a gente vai girando ele, até chegar em 8 e 100, 8 e 97, então 30.01, é, está mais para 30.01, 30.01, HPA, HPA não, Inches of Mercury, né? E, por fim, a Fio Quanticheck, também não sei onde olha a Fio Quanticheck, para falar bem a verdade, você viu? Eu acho que é alguma coisa, talvez aqui, não, aqui é outra coisa, né? aqui ele mostra para a gente, por exemplo, o Fio Flow, de 13 galões por hora, mas eu não sei aonde ele mostra, quantos galões tem, sinceramente, eu acho, eu achei que era um lugar mais óbvio, mas, aparentemente, não é. Temos que procurar, aí, eventualmente, nós vamos achar onde é que é o Fio Flow, de qualquer, o Fio Flow não, a quantidade de combustível, de qualquer maneira, a gente está com meio tanque, sabe, que você vê um voo tranquilamente aí, duas horas com meio tanque, então, não tem grandes problemas, não tem grandes problemas, anti-ice as required, não precisa, strobe lights on, porque a gente vai decolar, botar aqui, a gente já vai entrar na pista, Para instrumentos check, hitting control off, area control high idle, então, aqui ó, area control high idle, vou botar aqui para high idle, agora está em high idle, e para take off, a gente cerca, o torque tem alguns valores, para a gente saber, 47.3, máximo, isso aqui é direitinho do POH, se vocês olharem, está tudo escrito lá também, 47.3 é o máximo, transiente e 53, você tem que ficar em 47.3, 725 máximo, com 825 transiente, e NG 101.5 máximo, transiente, 102 e 2000 RPM, transiente, 2000 e qualquer coisa, deixa eu ver o que ele fala aqui, não sei o que, esse olhinho, eu não sei direito o que é não, se vocês souberem, fique à vontade, tick item, é isso? ó, beleza, está tickado então, então, vamos lembrar os números, 47, 725, 101 e 2000, eu vou, então, desfechar esse checklist, e a gente vai, começar o nosso táxi, deixa eu ver como é que está a Lame Lights, está ligada, está desligada, esse acabo em lights, Lame Lights, Off Down, off, não, Lame Lights, eu não sei o que é isso, sinceramente, tem uns botões aqui, que eu não consigo entender, ó, os anunciators são todos aqui, é uma das coisas que a gente testa, né, então, vamos lá, a gente vai decolar, então, da pista, é o seguinte, essa cabeceira aqui, ela é mais livre de obstáculos, depois que você decola, só que ela tem essas aves, a outra não tem árvore nenhuma, mas tem os obstáculos, então, a gente vai decolar, da outra, pra gente passar, por cima dessas aves, e ir embora, pro sul, como eu falei pra vocês, depois a gente vira a esquerda, pelo range, que vai ficar a nossa, direita, né, deixa eu ver aqui, então, aqui a gente tem espaço, pra sair pela, é bom sair pela esquerda, tá certo, então, vamos lá, tirei o freio, a visibilidade do porta, ela até que é boa, olhando pela frente aqui, não é de todo ruim, e começou a dar umas travadas aqui, ó, é irritante isso, né, bom, auxiliar, fio pump, tá on, pra gente decolar, tá, a gente desliga ela, depois de decolar, esperar que essas travadas passem, essas montanhas altíssimas aqui, não são o Everest, tá, não dá pra ver o Everest daqui, onde a gente tá, na verdade, a gente só vai ver o Everest, bem mais pra frente, vocês vão perceber que, vocês vão perceber que, vocês vão perceber que, ah, eu vi o Everest, não sei, de Katmandu, mentira, não viu, só vê, assim, de alguns pontos muito altos da cidade, com a visibilidade, isso absurdamente restrita, que é super raro, ou então, durante a aproximação, num dia também, extremamente claro, olha que louco, as sombras da S, no chão, viajaram, né, enfim, vamos aqui, fazer o nosso, peão, travadinha chata, ó, honestamente, dava pra decolar sem flap, mas eu vou botar flap approach, outra coisa aqui, flap up, approach, flap down, tá, a gente, flap approach é essa do meio, o flap demora um pouquinho pra baixar, tá, abaixado, então, lembrando da sua função, vamos decolar, curva esquerda, pra passar por esse range, entrar no, vale do, do Everest, subir até o base camp, sobrevoar o base camp, e de lá, então, a gente, volta pra posar aqui em Paplo, ou, se tudo tiver muito favorável, a gente posa em Nucla, tá bom? então, vou começar da motor, lembra dos números, 47, 725, 2000, começando a rodar aqui, 7.79, vocês viram que ele sobe antes, né, com um pouquinho de potência a menos, não dá pra usar full power aqui, senão você passa todos aqueles valores lá, tá, deixando o Pablo pra trás, um vale belíssimo aqui, a gente ontem fez um voo bem legal, de Katmandu pra cá, e é esse range que a gente tem que passar pro outro lado, tá, acelerando aqui pra 70 nós, a nossa view eye, vocês podem ver que tá lá em cima, 95, vou baixar um pouquinho aqui o nariz, pra gente poder recolher o flap, flaps up, 70 nós, outra coisa do F2 takeoff, a gente vai desligar, auxiliar foi o pump, e olha que eu vou ligar em velocidade bem rápido, depois que a gente recolhe o flap, e agora sim, a gente sobe na nossa view eye, a VX deve ser mais baixa, mas eu não lembro agora de cabeça qual que é a VX dele, lá pra baixo do vale tá bem coberto, mas aqui pra cima tá tranquilo, vamos chegar já a 10 mil pés, o aeroporto já fica a 8 mil, meu ponto de papo vai ficando pra trás, e a gente então vai passar pro outro lado do vale aqui, pra entrar então no vale que vai levar até o Everest. 12 mil pés, esse é o tipo de voo que você teria que fazer com oxigênio, tá, porque vai ficando muito alto mesmo, como falei pra vocês lá no briefing, a gente vai chegar a 18 mil pés, eu de propósito tô mantendo a velocidade um pouco mais alta, só pra gente ganhar terreno, pra gente ter um pouquinho mais de energia pra trocar quando a gente chegar mais perto. Você pode ver que aqui no topo já tem neve, e lucla já tá coberto de neve, dá pra ver aqui o platô onde fica a lucla, lucla fica por aqui, tá, então acho que não vai rolar de pousar lá, com neve, fica complicado, né, eu não sabia que neve ali em lucla, talvez só neve em lucla do Flight Simulator, eventualmente deve nevar, imagina, lucla fica lá mil pés, se bem que não sei, não, não, deve nevar sim, também ao norte, não estamos tão perto do Equador assim, enfim, nevoi lucla, acho meio bizonho pousar lá com neve, ainda mais no Porter, que é um Tail Drager, eu não tenho tanta experiência com Tail Drager assim, então acho que não ia ficar bonito, e pra poupar vocês desse V-Shane, a gente vai voltar pra poupar, deixa eu ver se no After ele põe e manda botar em Low Idle de novo, eu acho que não, Inbute Climb, Flaps Retracted, Inbute Climb para o Brawl, já fizemos, Lady Light of the Shade, TT máximo 695, tá, 657 está tranquilo, Cruz, Ah, Alcoa, TT máximo 695, também está coberto, Inbute Climb, All Dream Have Rain, tá, beleza, Próximo 4-Lane, A engraçado é que ele fala High Idle tanto pra decolagem quanto pra pose, mas depois ele não fala como se você pudesse botar pra Low Idle depois, tem que ler pra saber, tá, não sei onde se deixa no High Idle, se põe Low Idle, enfim, acho que Low Idle, até onde eu sei, mas eu nunca voei tubo próprio na vida real, Low Idle é só no chão, seria o equivalente ao Ground Idle e o Flight Idle do motor a jato, que a gente não controla, é um negócio que o próprio computador faz, então estamos ganhando altitude super bem aqui, já estamos a 14200, daqui a pouquinho vocês vão poder ver, é, Lucla aqui na minha direita, vamos seguir então pro acampamento base do Everest, Olha o Vale lá também, bem cheio de nuvens, então se a gente voltar pra Kathmandu, já viu, vai ser interessante, vamos lá o Squid Running lá, aqui a minha direita, tá a pista de Luclau, então daqui começa a trilha que o pessoal faz pro Everest, leva uma semana, tá subindo, daqui até o base camp, a gente vai fazer essa trilha, em cerca de 15, 20 minutos, que é o tempo que a gente vai levar, pra chegar no base camp, a gente vai levar, ela viu, e aí, nós vamos ver, vamos lá, Tirei um pouquinho de propédria aqui. Tirei um pouquinho de propédia aqui. Tirei um pouquinho de propédia aqui. Sem neve já é difícil. Tirei um pouquinho de propédia aqui. 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 E aqui a gente vira à esquerda, então. Já dá pra ver. Uma das últimas vilas, duas vilas grandes, uma aqui e uma aqui. Eu não tenho como saber de cabeça o nome delas, e não vou procurar agora, mas vocês podem procurar no Google Earth. É bem legal o nome das vilas, a galera que fez, obviamente, a trilha até o Everest sabe de cabeça cada uma delas. Afinal de contas, geralmente você vai de uma pra outra, dorme lá, e vai na outra, dorme lá, e assim vai indo. E agora então a gente tá entrando finalmente no vale, que vai nos levar até... Olha, o lago congelado aqui, que é esse lago aqui. Acaba sendo uma opção de lugar pra pousar, né, se você vier com o que tem em Snow. E a gente tá entrando no vale então, que vai nos levar até o Base Camp do Everest. Então a nossa missão hoje era sobrevoar o Base Camp, não tem onde pousar lá com esse avião. A gente não vai nem tentar. De repente, com aquele helicóptero bacana que tem lá, dá pra vir, hein, do helicóptero HB-145. Eu não tenho ele ainda aqui, mas todo mundo que tá voando tá falando muito bem dele. De repente é uma missão bacana de se fazer, você vir de Lucla até o Base Camp. Então, por exemplo, um tipo de missão que você pode imaginar, eles podiam até ter criado essa missão aqui no Flight, ninguém sabe não criar mais pra frente, seria essa, de você vir até aqui, né, só eles fazem um atalho pra você soltar os mantimentos, sei lá, jogar pela porta aberta, olha os casinhos lá embaixo. e voltar então pra daqui pra Lucla ou pra Pablo, enfim. O Base Camp mesmo, ele fica bem aqui, eu vou mostrar pra vocês de fora que foi mais fácil. Eles representaram a vila aqui, eu acho que não é aqui, tá? O Base Camp, se não me engano, é mais pra frente, tipo por aqui assim. Mas de qualquer forma, a gente tem uma vila aqui, já é bem alta. mas o Base Camp é mais nessa curva aqui. Tanto que o pessoal sai e atravessa a geleira pra subir o Everest aqui. E eles botaram uma vegetaçãozinha aqui no Flight Simulator, essa vegetação, claro, não é... de digno, porque não cresce nada, é de 18 mil pés, então... agora aplica, boa. Enfim, estamos basicamente na região do Base Camp. quem sobe o Everest tem que entrar nesse vale aqui. na verdade, não nesse, no outro, né? ou nesse, não, acho que é nesse mesmo. Enfim, aqui a gente vai fazer uma coisa muito arriscada, que é uma curva de grande inclinação nessa altitude. Dentro de um vale. mantendo a velocidade alta pra poder fazer a curva. Olha o tamanho do paredão. Que doideira. Então é isso, estamos mais ou menos falando sobre o Base Camp do Everest. A geleira descendo lá embaixo. E aqui, daqui, a gente tem uma volta para... a civilização. Uma casinha ali. Essa casinha, mais ou menos, marca o Base Camp do Everest. é essa montanha aqui. Esse pico aqui, tá? super bonito aqui. E agora a gente vai continuar descendo pelo vale, então, até voltar a Pápula. São uns 10 mil pés acima de Pápula, meu. Pápula é 8 mil pés. Isso aí. Fizendo em poucos minutos que o povo leva uma semana caminhando pra fazer. Então, às vezes você olha pro Porter e fala assim, ah, mas o Porter voa muito devagar. Mas é por isso, porque ele voa em regiões onde a outra opção é ir a pé. Ou ir de cavalo ou ir em cima de um bubo. Então, pra esse tipo de missão, o Porter é excelente. afinal de contas, na verdade, estamos a 180 km por hora aqui agora, neste momento. E aí 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 Amém. A pressão chegou em Lucla de novo, está aqui como vocês podem perceber nessa parte, então Lucla não é tão perto do Everest como a gente pensa, dá uns bons vinte e tantos quilômetros até mais acho, uns quarenta. E a pressão para Lucla geralmente a gente faz pela direita, a base pela direita, então se eu quisesse pousar a pista aqui, eu teria que fazer uma volta aqui e depois pousar. Não tenta pousar direto assim que não vai dar certo, você precisa de espaço para ganhar. E uma coisa interessante sobre Lucla também é que ela tem um slope muito alto, então quando você olha para a pista, se você vir a pista com aquele slope normal de três graus que a gente vê, significa que você está baixo. Você vai reparar inclusive que você vai estar com um subindo em direção a pista, o ideal é você vê-la com um slope alto mesmo, como se você fosse entrar a chama dentro, mas é completamente normal. E é um dos cenários mais legais que a gente tem aqui, antigamente era um add-on, hoje é parte padrão do Flight Simulator, também da pista de Lucla, a pista em si até que está relativamente limpa. A gente está bem alto para pousar em Lucla, na verdade, deixa eu pensar aqui. Olha, para Papro é legal que a gente consegue entrar por aqui, ao invés de dar a volta toda que a gente deu antes, mas eu vou atender vocês, vamos ver se a gente consegue fazer uma situação legal para Lucla. A pista está relativamente limpa, então dá para pensar nisso. Flap 1 já. Não precisa perder a altitude. Auxiliar Fuel Pump On. O meu Drops Full Forward. Olha, a pista está lá, está vendo? Está bem alto. Vou ter que fazer mais um Hold aqui. kindê? . Um. São幻想 torner um Espírituido deINK segurança lembrança um Espíritu, Já tem espaço aqui para a gente manobrar, pronto, estamos mil pés acima de núcleo agora, eu vou estabilizar aqui nessa altitude. Mantendo a velocidade acima de 70 nm, estamos configurados com a flap full down, pronto, está lá a pista. Lembrem o que eu falei para vocês, se a gente vier com aquele famoso slope de 3 graus, a gente vai chegar abaixo, a gente está a 9500 agora. Vou aumentar a velocidade, vou deixar cair para 60 nm. Vou aproximar mais ou menos por aqui do jeito que eu estou. A pista está parecendo branca agora, mas a gente passou bem perto ali e viu que lá na real estava sem neve. Parece que a gente está alto, mas a gente não está. Repara só que a nossa razão está de 100 pés por minuto. é por causa do slope da pista, é uma ilusão de ótica isso. A partir desse momento aqui a gente não tem mais volta, vou comprometer com o pouso. acaba por aqui a gente já rankcrates, aqui na youtube saiba prejuveno e enfim. Dizemos com xdxd xd. É isso aí, sejam bem-vindos a Lucla. Olha que entrou o reverso ali, ele quis sair de nariz. Temos que segurar aqui no pedal. A pena ele não tem replay, né? Agora parece que já tem no developers, mas aqui ainda não tem. O outro veio de pitch, de pitch para a Lucla, né? A gente vai manobrar aqui, então. Vocês podem ver que está bem... Está bem limpinho aqui o pátio. Estou usando a câmera de fora porque não tem ninguém para dar para a gente uma assistência, né? Então tá legal. Pauzando aqui em Lucla. Muito bacana o nosso voo. Acho que vocês gostaram. Também curti pra caramba. E próximo voozinho, então, a gente faz um Lucla... Cadu Mandu, quem sabe? O nosso Pilatus Porter. Vocês vão curtir também. Obrigado a todos por acompanhar o nosso voo. Eu acho que ficou bem interessante. Deu pra mostrar pra vocês bem. Tanto o Porter, quanto essa realta. Super interessantíssima até o Base Camp do Ebelest. Até o próximo. Tchau, tchau.